NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje vocês vão acompanhar a arte que eu criei sem a menor ideia do que eu estava fazendo. Exatamente isso que você ouviu. Pode parecer um pouco contraditório, ainda mais porque no curso Introdução à Pintura Digital que eu lancei esse mês, eu apresento para vocês métodos passo a passo para você concluir uma arte digital. São exatamente tudo certinho como que eu faço para criar a maioria das minhas artes. E nessa aí eu estou fazendo tudo o contrário que eu apresento no meu curso. Mas por quê? Por um bom motivo, a ideia de que a gente pode não seguir todas as regras. A gente pode quebrar as regras, né? Mas para quebrar as regras você precisa conhecer as regras. Por isso que eu gosto ainda da estrutura que eu fiz no meu curso. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas vai chegar um momento que você vai precisar quebrar essas regras. E quanto mais experiência você tem em arte, mais fácil fica para você alterar algumas coisas e fazer da sua forma. Esse aqui é um desenho tentando quebrar tudo que eu mesmo criei nos meus métodos, né? Aqueles passos, eu falei, quer saber? Vou jogar tudo isso fora, vou tentar fazer diferente para ver o que acontece. E aí é um momento muito legal onde você pode botar outras coisas em prática. Eu acho assim, quando você tem um guia, ele é muito bom, porém ele é, de uma certa forma ali, limitante. Porque você fica meio que preso naquele passo a passo. E nesse desenho, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha como seguir um passo a passo por uma coisa que eu nem sabia o que seria no final, né? Em algumas artes, como por exemplo, aquela do Majin Buu, aquela do Bills, todas essas artes de Dragon Ball que eu fiz, eu tinha uma visão muito clara do que eu queria fazer quando chegasse no resultado daquela arte. Eu tinha uma ideia de como eu queria que aquilo ficasse. Por isso eu consegui usar a sequência de passo a passo que eu tinha e que eu apresento no meu curso para poder fazer tudo aquilo funcionar. Nesse daí, eu queria só me divertir um pouquinho. Eu queria só desenhar, só pintar, só jogar luz e sombra e cor e ver o que acontece e experimentar. Isso também é muito importante, pessoal. Eu acho que é super válido você fazer algumas coisas simplesmente para acrescentar experiências. A arte não é só feito de criar desenhos bonitos e que ficam legais no final, mas também de ter essas chances de experimentação, de botar a mão na massa, de fazer para ver o que acontece. Eu acho que isso também é muito legal e essa é a mensagem desse vídeo aqui, é para que vocês também experimentem. Quando você sabe o passo a passo e principalmente os fundamentos de luz e sombra, fica muito mais fácil de você brincar depois, de você alterar a ordem, de você tentar fazer do seu próprio jeito. Mas ainda assim eu consigo recomendar o meu curso porque é justamente isso que eu apresento lá. Fundamentos de luz e sombra e também os meus processos que eu utilizo na maioria dos desenhos. Quando eu quero ter ali uma certeza de como que vai ficar o meu desenho, eu utilizo normalmente essa estrutura mais fixa, uma estrutura que me dá mais segurança na hora de fazer a minha arte. Ainda dá tempo de você aproveitar o cupom BRUTAL que eu estou falando aqui esta semana inteira. Eu acho que por volta de agosto vocês ainda vão, o pessoal que acompanha o canal vai ouvir bastante disso ainda. Mas é agosto, ainda dá tempo de você usar o cupom BRUTAL de desconto, 40% de desconto no lançamento do curso. O link está aqui na descrição do vídeo. Guilherme, depois vai ter mais desconto? Haverão outros descontos, porém não vai ser tão grande quanto o desconto BRUTAL não vai ser. Essa é a sua chance de conseguir esse desconto de 40% nesse conteúdo. Principalmente se você desenha só no papel e está querendo fazer a sua migração para o Photoshop, para o digital. Essa é a hora para você dar esse passo de uma vez na sua trajetória artística. Mas o objetivo dessa arte aqui era fazer tudo da maneira que me deu na telha. Eu queria fazer tudo em qualquer ordem, só para botar ali os meus músculos artísticos para flexionar. Simplesmente dando ali alguma coisa para eu fazer artisticamente. Eu estava com vontade de criar umas artes legais, mas eu estava me sentindo um pouquinho chateado de já meio que ter o processo inteiro na mão. Eu ia ficar um pouquinho previsível demais. Eu queria fazer uma arte para me divertir um pouquinho mais e botar algumas ideias diferentes para fluir. Por isso eu abandonei todos os meus processos clássicos e deixei só aquilo que importa de verdade, que são os fundamentos de luz e sombra. É aquilo que você vai carregar com você para qualquer mídia que você for utilizar. Por isso que eu gosto também muito do conteúdo que eu fiz no meu curso. Eu fico feliz que lá também tem essa introdução aos fundamentos de luz e sombra. Que é essa parte de iluminação que realmente não adianta, não dá para falar sobre pintura sem você entender luz e sombra. Porque a cor vem só depois nessa ideia toda. Luz e sombra é um dos efeitos mais importantes. Aí eu estou novamente dando vazão à minha criatividade no sentido de que eu quero fazer alguma coisa diferente. E eu coloquei esse fundo vermelho super estourado, super intenso. E agora eu estou aplicando um pouquinho dessa influência avermelhada nas áreas de sombra do meu personagem. E por mais que eu não tenha feito isso na ordem correta, vamos dizer assim, que eu apresento no curso. Eu estou fazendo num outro momento, fazendo de uma forma diferente. E isso é o que importa. Uma vez que você conhece os princípios, você pode aplicá-los do jeito que você quiser. Você só precisa entender mais ou menos aquilo que você está fazendo para começar a ter um pouquinho mais de autonomia no seu desenho. E você não vai depender de uma estrutura super fixa, mas você vai poder adaptar aquilo que você já conhece para criar uma arte de um jeito diferente, seguindo um processo diferente. E eu acho que isso é muito legal e super válido também. Aí vocês podem ver que eu fiz um cara brutamontes, todo fortão, todo bombado, todo másculo. Porém, ele tem ali um detalhe humanizante, né? Uma coisa que talvez deixe ele um pouquinho mais interessante. Ele tem ali um band-aidzinho com um coraçãozinho. Porque eu acho que era a única coisa que ele tinha para tampar ali, talvez, o ferimento em sua testa. E eu comecei a gostar dessa ideia de um cara super brucutu, que também tem ali um seu lado doce ou alguma coisa assim. E eu comecei a pensar de que forma esse personagem poderia existir. E mais ou menos por volta daí, eu estava começando a pensar, caramba, isso aqui parece uma arte promocional para jogo. Parece talvez a capa de um jogo ou a miniatura de um jogo, alguma coisa assim estava na minha cabeça. Então, eu decidi criar isso daí como se fosse a propaganda de um jogo fictício. Assim como a gente estava fazendo com o Strawberry Warriors, eu também decidi transformar isso em um jogo. Porém, mais ao final vocês vão ver mais características, vai aparecer o nome imaginário que eu dei para isso. E eu já vou dar para vocês aqui a missão de vocês nesse vídeo. Exatamente, vocês têm um trabalho aqui. Não vai ser só isso. Lógico, se vocês quiserem, se vocês acharem divertido. Eu quero que vocês olhem para esse personagem. Eu quero que vocês pensem também no título que eu vou botar daqui a pouco aqui na tela. E eu quero que vocês me digam, que tipo de jogo é esse? Que tipo de jogo? Como é que seria a jogabilidade desse tipo de jogo? Seria um jogo mais assim, talvez um side-scroller? Um exemplo que deram até no meu Facebook foi a ideia de ser como um jetpack joyride, só que mais violento? Ou talvez seria um jogo em primeira pessoa de tiro? Será que ele seria um personagem de algum outro tipo de coisa? Eu quero que você imagine que tipo de jogo seria esse desse personagem. Você pode aqui descrever. Guilherme, o que você vai fazer com as nossas ideias? A princípio, nada. É só para a gente se divertir mesmo. E a gente poder colocar essas ideias para fluir. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue ver uma imagem e imaginar muito além dela. E tudo isso é importante na hora de você fazer desenhos, porque no final das contas a gente está simplesmente dando forma aos nossos pensamentos, à nossa imaginação. A gente está querendo transformar tudo isso em um conjunto de imagens que tem algum sentido ali. O nome do jogo virou Strong Dude, mas no finalzinho vocês veem que vai ter um complemento aí. E ele, por acaso, já está pronto para detonar. Ou em inglês, I'm ready to kick ass. Eu decidi também colocar um bigode nele, porque ele ficou muito mais brucutu, com um bigode, um vasto bigodeira em sua face. E eu estava pensando, caramba, isso aqui está ficando tão divertido. Eu acho que eu posso gastar um pouquinho mais de tempo aqui para adicionar alguns elementos e itens. A primeira coisa que eu quis fazer foi colocar alguma coisa no cenário. Primeiro eu pensei em pessoas gritando com ele, depois eu achei que prédios funcionariam bem também, para dar aquele tom mais urbano para o desenho. E eu pensei, já que a gente está aqui adicionando mais coisas nesse cara, vamos botar aqui uma granada explosiva em seu peitoral. Também vou adicionar ali um cinto para que tudo isso fique maneiro e fique fazendo sentido. Para terminar isso, eu decidi então adicionar um pouquinho mais de alguns detalhes, mas no geral eu acabei fazendo um desenho que tem contornos, né? Vocês podem ver que existe ali um leve contorno em volta do personagem. E eu nunca faria isso no meu método normal. Então foi muito bom jogar um pouquinho dessas coisas fora e tentar fazer de forma diferente. E este é o nosso jogo fiquetício Strong Dude Deluxe, I'm ready to kick ass. Foi uma ideia que veio do nada. Eu fiquei com vontade de desenhar, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa sem me prender exatamente no meu resultado. E saiu algo que eu nunca teria pensado de outra forma. E essa é a dica desse vídeo, quando você conhece as regras, fica muito mais fácil de você poder quebrá-las e fazer as coisas de um jeito diferente. Diga aí nos comentários que tipo de jogo seria esse, como que você imagina que esse jogo seria. E eu vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês. É isso daí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL